Uma das últimas que ela gravou foi um samba que foi até a ideia dela, que foi o seguinte. Ela queria gravar um samba sobre a Portela, que ela era portelense. E depois que o Paulinho da Viola fez Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, ninguém mais fez nenhum samba falando da Portela. Isso foi em 70, o samba do Paulinho. Em 80, ela me deu esse toque, queria fazer uma homenagem à Portela e queria que alguém fizesse um samba. E aí eu comecei a esboçar o samba em casa mesmo, olhando para uma imagem que ela tinha, uns santos, a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que tem aquele manto azul e branco. E aquilo me lembrou a Portela e me lembrou também a águia, o Espírito Santo da parede e a águia da Portela. E aí eu comecei a misturar a religião com o samba, né, para ficar o profano. E aí a gente fez, com o Mauro, eu fiz com o Mauro, o Portela na Avenida. A Maravilha de Aquarela A Maravilha de Aquarela A Maravilha de Aquarela No carnaval Portela É a deusa do salmo passado hermela E tem a velha guarda como centibela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua ráguia altaneira é o espírito santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade e da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval